e fala aí família tudo bom fechando a loja aí com o senhor felipe só assim mesmo hein a gente fechando a loja pois é e hoje eu volto de meteor 350 tá aqui ó pra vocês verem a loja fechando e aqui o trabalho não é brincadeira não fechando quase oito horas o febejão viu beijão fe obrigado viu valeu tá aqui pessoal de novo me lembra essa estela ai meu deus é super nova cor de cocô essa mesmo é nós aí ó pessoal gostou da cor viu o nome da cor tio Chico que deu pessoal da rock não gosta não é o brasil é mesmo pessoal da obra o brasil hein a gente ali é só de carro aí feio tá de carro de moto com a barca ali a galera e depois eu mostrar para vocês a gente vai sair né eu quero mandar um beijo para o tiozão ricardo é mandar um beijo para o ricardo tiozão a gente vai lá vou conhecer o tiozão vou filmar vou mostrar para vocês aí preparador de carro a gente vai sair vou mostrar os carros lá do tiozão seu carro também beijão feio valeu obrigado hein tchau tchau tomou um café tchau eu tô passando esse vídeo aqui eu vou dizer para vocês a minha opinião claro a minha opinião quero deixar claro aqui logo no início desse vídeo se vale a pena ou não ter essa moto aqui meteoro 350 super nova olha eita para que tudo isso nem saiu do lugar o carro e aí eu vou parar ali claro que eu vou parar beleza irmão eu tentando achar o a o lampejador aqui é diferente o lampejador galera lampejador é para cá aqui a luz alta lampejador e eu já tava tentando apertar aqui o botão esse botão aqui é para o painel vou tomar aquele café que você já sabe lá na panificadora e a gente continua mas esse vídeo aqui é um oferecimento da Royal Winfield Campinas que me ofereceu essa moto aqui e eu vou dar real para vocês da minha opinião se essa moto vale a pena ou não tá bom a gente volta já já e aí a gente volta já já e aí e aí e aí e aí e aí e aí Continuando, pessoal Ah, antes de continuar Deixa o joinha aí, por favor Vocês aí que estão me assistindo Por favor, deixa o joinha aí Já deixa logo o joinha Se você gostar desse conteúdo Considere aí a se inscrever no pior Canal do YouTube É sim Este é o pior do canal Deste YouTube Bom, vamos lá Sejamos objetivos Meteor 350 Quero mandar um beijo pro meu amigo Daniel Beni Americano de Ará Que hoje eu tava Eu adoro o Dan, cara Eu tava vendo um vídeo dele Ou era um live, sei lá A capa era Meteor 350 A quase custom Uma quase custom Eu adoro Dan, parabéns pelo trabalho, velho E a gente tem que levar na esportiva, cara A gente tem que se divertir com esse conteúdo As críticas são sempre relevantes Ainda mais o canal como o Dan Que ele faz sempre isso com bom humor E ele tem a crítica, né Tem que dar aquela alfinetada Nada é perfeito, galera Essa moto aqui não é perfeita O problema é que os fãs bobões ficam loucos Mas vamos lá Recomendo Muito Tá Mas Faço algumas observações Recomendo Já tô rodando essa moto aqui É uma semana É uma semana que eu tô rodando com essa moto Fiquei o final de semana com ela Rodei Não gravei, tá Porque queria ficar de boa, né Rodando Sem estar com a câmera ligada E digo pra vocês Recomendo tranquilamente Você quer comprar uma moto Pra rodar na cidade Pra ter economia Pra ter conforto Sim, ela é confortável O banco é confortável Pra uso urbano É perfeita Porque ela tem bastante torque Em baixa Ó, eu tô em terceira marcha Aqui, ó Rodando A 30 por hora Tá lindo A moto tem torque, ó Não precisa acelerar muito Tô na casquinha aqui, ó E isso é torque, entendeu, galera Você ter força Então você tem força Em baixas rotações Então essa moto Ela é muito econômica Muito gostosa E no uso urbano Você não vai sentir dor Na lombar Tá Eu falei que ela É uma moto que Provavelmente vai Gerar dor na lombar Pra quem Quer viajar Quem quer fazer Quem quer ter longos períodos aí De De pilotagem nessa moto E aí vai ter problema Vai sentir dor na lombar Porque ela tem uma pedaleira Mais avançada Não tem pra onde correr, galera Mas pra você Quer usar na cidade Se deslocar do trabalho Ir pro rolezinho Final de semana Fazer aquele rolezinho De leve Pô Qual o problema? Dá pra ir Dá pra ir com garupa, tio Chico Aquele rolezinho de leve? Dá Dá pra viajar, tio Chico Com garupa Com bagagem Teve até um inscrito Perguntando Tio Chico Eu tenho Minha esposa Bagagem Total 400 quilos Não, velho Não 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 dá Não vou fazer isso Não vou indicar É a minha opinião Não 400 quilos Na moto dessa Que é basicamente isso O cara A esposa O cara pesado A esposa Mais bagagem Galera Essa moto Não aguenta isso Ela tem 20 cavalos Pode ter muito torque Mas são 20 cavalos 20 cavalos São 20 cavalos É aquele devagarzinho Sempre Então esqueçam Tá A minha opinião É não compre E se você quer viajar Pega uma moto maior Tá Quer levar 400 quilos de peso Moto maior Galera Não tem essa não É a minha opinião Respeitem Tá Quem não gosta Quem acha que Não é nem quem não gosta Quem discorda Deixa aí no comentário Se você tem liberdade Pra poder discordar Dando sua opinião Dando a real Não importa Mas respeite a minha E eu tenho a responsabilidade De De avaliar a moto Do jeito que Eu entendo Que é a função dela E lembrando As motos Cada moto Tem sua função Primordial Eu achei até interessante Um Um inscrito Ele deu um comparativo Porque teve um cara Que disse que Qualquer moto Dá pra viajar E tal E ele fez uma comparação Bem interessante Cara Se você comprar um sapato Qualquer E fizer uma maratona Você corre Maratona Mas o sapato é propício Pra fazer a maratona Eu achei espetacular Essa Esse argumento Desse meu inscrito E é basicamente O mesmo argumento Que eu dou Pra Meteor Não é uma moto Pra você Viajar Ela não tem Essa proposta Não é a proposta Dessa moto É igual sapato Você faz maratona Com qualquer sapato Mas E aí No final da maratona No meio da maratona Você vai estar como? Destruído Acabado É a mesma coisa Essa moto Além de você correr risco Porque a moto Ela não vai ter Uma potência Pra poder fazer Você fazer Ultrapassagens De forma segura Ponto Acabou Mas pra uso urbano Conforto Deslocamento na cidade Pra galera Pra galera que quer começar Você que está Querendo uma moto Pra começar Sim A Meteor Vale a pena É uma moto Que eu recomendo Pra quem está começando A única observação Que eu faço Você que está começando Tem que ter noção de trânsito Se você não tem noção de trânsito Vai de moto 150 Saiba também Se você está começando Geralmente quem começa Tomba a moto Você vai correr o risco De tombar com essa moto E vai ter um certo prejuízo Porque vai amassar a moto Vai arranhar Vai ter que trocar retrovisor Vai ter que trocar manete Tudo isso é custo Saiba disso Moto Custom Não tem detalhes Então saiba que vai ficar caro Então por isso que a gente Acaba recomendando A moto mais baratinha Pra começar Exatamente por isso Tá Mas Recomendo sim Pra galera que está começando Recomendo essa moto Ela é uma moto pesada Quero deixar claro também Pras meninas Ou pra quem Pras meninas que querem começar Vale a pena? Vale Pra Pros baixinhos Vale a pena? Vale Pra Ah meu Deus Pra os altinhos também Vale a pena? Vale Dá pra ir também Qual a situação que não vale a pena? Eu acho que a única situação Que não vale a pena É quando você quer uma moto Pra viajar Tá Eu tô indo devagar Porque a pessoa acaba tendo medo Vê um motociclista andando atrás Então Ainda mais aqui em São Paulo O pessoal fica travado né Então eu fico indo devagarzinho Porque a pessoa fica com medo E eu não quero assustar ninguém Então é isso pessoal Recomendo sim Tá É um vídeo Objetivo Rápido Pra vocês entenderem Que eu recomendo sim Essa moto É uma moto Pra todos os gostos É uma moto relativamente Acessível E Pra quem tá começando Pra as meninas É uma moto mais baixa O problema é que é uma moto pesada Pesa quase 200kg Mas vale a pena As mulheres As meninas aí Irem na Royal Winfield Pra poder testar Fazer o test ride Se você acha que a moto Não dá pra você Faz o test ride Na Royal mais próxima Da sua casa Ou aqui em Campinas Tá bom Beijo pra vocês É um vídeo curto Vídeo rápido Objetivo Mas quero deixar aqui Que eu recomendo Dou troféu joinha Essa moto É espetacular Um beijo Até amanhã Tchau 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 Tchau